Sua Excelência, o Sr. Humberto de Alencar Castelo Branco. Foi durante a gestão de Dom Honorato que o Brasil mergulhou em um de seus períodos mais sombrios. Durante os próximos 21 anos, a mesma vocação de proximidade e cumplicidade para com o povo, proclamada pelo Conselho Vaticano II e adotada pela Diocese, já em seus primeiros suspiros de vida, vão levá-la a lutar, sofrer e vencer, junto com o povo da Baixada, as agruras impostas pelo regime militar. Em 1966, Dom Adriano Hipólito assume a direção da Diocese de Nova Iguaçu. E com ele, a Diocese atravessa esse longo e amargo período da história brasileira. Ora, descrever Dom Adriano, no todo, ou no pequeno, ou nos detalhes, Um sergipano, nordestino, frade, franciscano, inteligente, poeta, escritor, homem, sábio, músico, bispo. Dom Adriano tinha um coração muito maior do que ele. Era realmente uma pessoa dedicada ao povo da Baixada, que amava profundamente o povo da Baixada. Ele valorizava muito os pequenos. A gente ia para os cantos, dos outros cantos vinha gente assim, que era teólogo, era professor, era não sei o quê. E a gente não, a gente ia para lá, era dona de casa, pé no chão mesmo, e era a gente que lhe mandava. Ninguém acha que encontrava com ele para pedir alguma coisa, voltasse de mãos vazias. Eu me lembro que, depois de contempo, eu fui vigário-geral dele, então ele vinha à cúria, e sempre havia a fila dos pobres para ser atendido. E ele fazia questão de atender todos eles, todos eles. E atendia com amor, com carinho. Nos momentos mais turbulentos, uma serenidade. Uma serenidade. Eu tenho saudade de o Dom Adriano, entende assim? Da consideração, da bondade, da fraternidade com que nós do grupo éramos tratados por ele. Dom Adriano é o homem que dizia, podemos crer porque Deus está conosco. Era um homem fantástico. Não podemos contar a história de Nova Iguaçu sem Dom Adriano, de modo algum. O desconsiderar crescente e sistemático dos direitos do cidadão, que serviu como ferramenta mestra da ditadura, aproximou ainda mais, e a cada dia, a diocese e o povo da Baixada. A postura claramente contrária, firme e atuante contra as atrocidades cometidas pelo regime militar, levou a diocese a encarar momentos extremos. Escolhido pelos ditadores como representante máximo desta postura, Dom Adriano Hipólito foi sequestrado e torturado em 1976. Eu me lembro que eu escutei o alto-falante da igreja tocando, a voz do Padre Estevam. Aí, outros também da comunidade que participavam começaram a sentir, nós fomos todo mundo para a igreja. Aí chegou lá, o Padre contou o que tinha acontecido. O Dom Adriano tinha sido sequestrado. Você quer um momento mais difícil do que ver esse homem amigo, sequestrado? Como foi isso? Solto, nu. Nu. Pintado de vermelho. Com as mãos amarradas nos pés. Jogado à beira do caminho. Você imagina o que é o sentimento de uma pessoa confidente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dom Adriano era um símbolo de uma resistência. Então, para tentar quebrar a resistência, tentaram atingir aquele que era o símbolo. Ao mesmo tempo, havia uma consciência que era um risco justo e que a gente tinha que pagar mesmo, tinha que ariscar, não podia desistir. Era justo ser ariscado pelo povo. Neste mesmo ano, o carro de Dom Adriano, um Fusca, foi roubado e explodido em frente à sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Você vê e acompanhar um Fusquim explodindo na porta da Conferência Nacional dos Bispos, na Praça da Glória, como vingança. Se a pessoa... Aí realmente mobilizou a igreja toda, porque era um ataque não só ao trabalho específico dele na Diocese de Nova Iguaçu, mas era um ataque frontal também à CNBB. Era toda a linha, toda a atuação da igreja. Mas ao contrário do que pretendia o regime militar, a Diocese não recuou. Depois de algumas tentativas sufocadas pelo comando do Primeiro Exército, em fevereiro de 1978, durante a missa de lançamento da Campanha da Fraternidade, Dom Adriano lança a Comissão de Justiça e Paz, um dos marcos nacionais da resistência à ditadura, que tinha por diretriz defender os direitos humanos sob a luz da fé. Na época da ditadura, fora a igreja do Brasil, e principalmente aqui em Nova Iguaçu, pela atuação de Dom Adriano, sempre procurou criar organizações que unissem as forças positivas, tanto dentro da igreja, como também forças que eram fora da igreja, mas que acreditavam nos valores de justiça, de construir a paz realmente, não para o povo, mas junto com o povo. Era um grupo constituído por pessoas comprometidas com a instalação da democracia no país. Tinha uns movidos pela fé, outros movidos pela política, pela ideologia, pelo compromisso cidadão. A pressão dos ditadores torna-se ainda mais intensa, mas a diocese, que tanto já era comprometida com os novos rumos propostos pelo Conselho de 1962, renova seus votos de engajamento às necessidades do povo na Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada no México, em 1978. Em 1979 estava acontecendo a Conferência de Puebla, que tinha o tema da evangelização, que trouxe também um ar novo para a própria vida da igreja no mundo inteiro, para a igreja aqui na América Latina, a igreja que se abria também a essa dimensão missionária, que em 1979 fez a opção pelos pobres, a opção pelos jovens. A Conferência de Puebla, ela é a continuação do Conselho Vaticano II, da Conferência de Medellín e a Conferência de Puebla foi muito firme, muito importante, porque não foram fáceis as ditaduras da Argentina, do Chile e tudo mais. A igreja pagou um preço muito alto, mas não só a igreja, a sociedade toda que pagou. Em 20 de dezembro de 1979, a Diocese recebe seu mais duro golpe. Em plena luz do dia, uma bomba foi detonada no sacrário da Catedral de Nova Iguaçu. Foi assim, um atentado muito violento, né? Contra, vamos dizer, queriam atacar a pessoa de Dom Adriano e vão atacando o essencial, o Cristo, né? Então, ali foi realmente um atentado contra Jesus Cristo. A gente, às vezes, que estava na frente, dá uma vontade de chorar, entrar em desespero mesmo, porque é muito difícil, né? Porque a gente que acredita na hoxa consagrada, chega lá, vê aqueles pedaços misturados no chão, é muito difícil. Isso é o fruto do ódio. O fruto do ódio. Quando você é dominado pelo ódio, você não tem mais critérios. Você não tem mais critérios. Aí as portas se abrem, o seguimento do mal. Mas também você depois vê, durante meses e meses e meses, todos os fragmentos do sagrário cercados, e no meio escrito uma faixa que dizia, aqui nasceu Jesus. Beleza, né? Fizeram isso. E os peregrinos passando, ó, vindo de todos os cantos. Aqui nasceu Jesus. Em resposta, a Diocese manteve todas as suas paróquias fechadas no dia 23 de dezembro, primeiro domingo após o atentado. Conhecedora dos fatos, a comunidade de mãos dadas à Diocese vai às ruas, numa procissão de desagravo que reuniu cerca de 10 mil pessoas, e que contou com a presença de inúmeras personalidades, como representantes da CNBB, OAB, ABI e tantas outras instituições, que se solidarizavam pela luta do povo e da Diocese da Baixada Fluminense. A bomba no Sacrário foi uma coisa que fez explodir abertamente a reação, né? O povo perdeu o medo, tanto é que, por exemplo, a manifestação em reação a isso foi muito maior, muito grande, muito grande. Acho que nunca juntou tanta gente como juntou no domingo depois, aí na catedral. Uma passeada, botamos o povo na rua, tiraram todos os bancos da catedral, aquilo tinha gente até pelo teto, sonhos, bandeiras, o povo gritou. Foi uma beleza, dona Tereza, foi uma coisa linda. A ditadura se foi, mas a Diocese, solidificada que foi sobre raízes profundas de fraternidade, solidariedade e sob a luz da fé, permaneceu. Longe, porém, de amenizar sua luta diária em favor do povo da Baixada Fluminense contra tantos e quantos fatos de opressão, a Diocese cresceu. Muito bonito isso no ano jubilar, reviver isso. Reviver isso, né? Isso nos... É o renascer, né? É o renascer na vocação, na paixão pela causa, de não ter medo. De não ter medo. A tua dívida é com o povo, isso sim. A tua dívida é com o povo. Essa fase, mesmo ela sendo brutal, mesmo ela sendo, assim, muito, não é, muito sofrida, mas ela trouxe um vigor muito grande para a gente dar um novo tom, uma nova presença, a nova história. Do ponto de vista de experiência de igreja no meio do povo, foi um período que a gente aprendeu a amar o povo e a construir o futuro da nação acreditando nesse povo. Não se trata de retroagir, se trata de aprender com a história e essa Diocese, por mais de 50 ou 100 anos, dar continuidade, descobrir novos caminhos, pensando nesse povo dos povos da Baixada.